Voltamos aí pessoal, terminar de zerar aqui 50% do jogo eu acho, mas não vai zerando 100% Deixa eu ver um negócio mano Mano, era aqui que eu ia viajar velho, tem a missão aqui embaixo Tem missão aonde disponível Isso aqui velho Vamos lá né Mais propaganda O que? Ah Seus merdinhas Tinha um monte de coisa que eu não podia entrar antes Ah, essa aqui eu fui Ah, não Ah 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 Não lembro se eu fiz isso. Tinha umas portas nesse mapa que antes tava fechado. Além de estar fechado, tinha que quebrar com explosão. Não, isso aqui eu fiz, caralho. É, não lembro qual que tava fechado e qual que tava aberto. Deixa eu ver aqui o mapa. Tinha umas cavernas muito. Tinha umas cavernas. Tinha um teto aqui embaixo, ali ó. Tinha umas cavernas. Caralho! Fio de galinha, pega a arma! Meu Deus, mano. Não tem nada aqui, cara. Fio de galinha. 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 Ó. Nossa... Esse é o mesmo céu. Certo. Que lembra? O que foi? Vamos mixes. Tchau. Prisioneiro ali, velho. Prisioneiro ali. Prisioneiro ali. Prisioneiro ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O exército. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Tá embaixo parece, velho. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, que missãozinha ruim dessa DLC Porque falou que ia ser perigoso E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem como conseguir um desses no mercado, não pelos próximos anos. É tecnologia de ponta. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não estive ao seu lado quando mais precisou. Eu sinto muito. Eu vou mudar isso. Vou mostrar pra todo mundo que você estava certo. Que você buscou a verdade. Não eram só lendas. Eu vou consertar tudo. Eu prometo. Lara. Chegou a hora. Jonah está esperando. Jonah. Não era pra fazer isso não, mas tudo bem. Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sabia que ele ia ver não, velho. Constantin simplesmente deu a ordem geral para nos prepararmos. Essa é a sua primeira operação para a atividade? Não. Eu fui enviado para ajudar a limpar a ilha, depois que a Lara escapou. Trabalho duro. Ouvi dizer que vocês tiveram que matar os nativos também. É, um tal de culto ao sol. Malucos do caralho. Incrível que a Lara tem em sobreviver. Bem, ela sobreviveu. Ele agora é problema nosso. Problema seu mesmo, vai todo mundo dormir. Tchau. O que aconteceu lá atrás? A ponte desabou. Parece que vão ter que levar o resto do carregamento, Juan. Espero que tenham encontrado alguma coisa lá. Então, o ataque é o observatório. Sim, nós conseguimos o ar. Ele foi levado para a Estação Meteorológica. Por quê? Não sei. Ouvi uma conversa no rádio de que a Ana queria acessar a cúpula. Talvez eles tenham uma coisa que vão mostrar no círculo. Sei lá. Mas eles deram a ordem para desarmarmos os acampar... Estão atacando! Estão atacando! O que aconteceu lá atrás? A ponte desabou. Parece que vão ter que levar o resto do carregamento, Juan. Espero que tenham encontrado alguma coisa lá. A ponte desabou. O que aconteceu? O que aconteceu? Sim, nós conseguimos o atos. Eles o levaram para a Estação Meteorológica. Por quê? Não sei. Ouvi uma conversa no rádio de que é que... Não sei. Ah, para, mano. Hum, uma antiga placa soviética. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?